Olá, você comprou um HT aí, um rádio móvel, seja Motorola, Kenwood, Icon e a ESO, outras marcas aí que eu esqueci, que tem tantas marcas boas agora no mercado, né? E quer uma cobertura melhor. Então segue nossa solução aqui pra cobertura móvel, tá? É uma base magnética, tá? Suporta até 200 km por hora aí você no veículo aí, sem cair, sem desgrudar do carro, né? Ela vem com proteção aqui, ó, pra você não riscar o seu veículo. Aqui é um conector UHF, né? Esse conector aqui vai pra rádio móvel, mas nós trocamos pro seu HT, basta informar o tipo do seu HT, a gente procura lá qual é o conector exato, né? E já manda um conector exato pro seu HT. Tá, ó. E aqui é a vareta que vai, ó. É uma vareta nossa, de fabricação nossa, da nossa engenharia aqui, tá? É uma antena dual band, tá? Ela opera em VHF e UHF de 144 até 148 em VHF e 430 até 450 em UHF. Com os pequenos desvios de mais 5 MB pra cima ou pra baixo, tanto em VHF como em UHF. Ela suporta aqui 200 watts contínuos, tá? E com certeza você vai ter um alto desempenho de cobertura aí no seu HT, que você acha que fala pouco, não chega muito longe, né? Com essa solução aqui, ó, você vai poder colar na sua moto, no tanque da moto, na traseira da moto. Tá, ó. E utiliza aí, ó. Ótimo acabamento, tá? É uma antena dual band, alta qualidade, empresa aqui nacional, né, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, um abraço, obrigado por assistir o nosso vídeo. Nós vamos colocar um link aqui embaixo, ó, exclusivo pra venda aqui, tá? Financiado até em 12 vezes nos cartões de crédito, tá bom, gente? Se você quiser revender nossas antenas também, será um prazer poder ajudar aí. Um abraço aí, até a próxima aí. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, se possível inscreva-se no nosso canal aí. Será um prazer poder ajudar aí. E qualquer perguntinha aí, qualquer dúvida, deixa a perguntinha aqui no campo de perguntas aqui. Será um prazer poder ajudar. Respondendo assim que possível. Um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.